Dente que ameaça cair é sinal de alerta contra amigos desleais. Ou seja, falsas amizades, já que amigos de verdade são sinceros e fiéis. Se no seu sonho cair apenas uma parte do dente quer dizer, se for um dente quebrado, você deve se prevenir contra alguma possível adversidade ou má sorte. E não estamos falando de amuletos como o trevo de quatro folhas ou pé de coelho, mas de prestar mais atenção aos seus pensamentos, palavras e ações. Infelizmente, alguns sonhos são sim sinal de mau agouro. Sonho com dente caindo pode ser morte de pessoa conhecida ou parente próximo. Apesar de ser algo triste, a morte faz parte da vida e deve ser encarada como uma passagem natural. Até porque, ela não é o fim, e sim um recomeço. Aprenda a lidar com isso, pelo seu bem e o das pessoas à sua volta. Sonhar com dente caindo da boca também pode simbolizar perda de poder e confiança. Não se deixe abalar por qualquer coisa que esteja incomodando no momento ou dificultando sua vida. Tudo passa, e o que aprendemos fica e nos faz crescer. Cresça na adversidade e esteja a postos para aproveitar a bonança que vem depois da tempestade. Mas há também o outro lado neste tipo de sonho, o positivo. Sonhar com dente caindo na mão é uma indicação de nascimento na família. Sim, um bebê deve estar para chegar num futuro próximo. Quem terá honra em? Outra interpretação de sonho com dente bem interessante é vê-lo como símbolo de longevidade, caso tenha visto todos os dentes caindo. Vida longa a você. Sonhar com dente quebrado. Sim, era só um sonho. Sim, dente quebrado é importante. Como falamos na interpretação do sonho com dente caindo, dentes são elementos pessoais que têm a ver com higiene, saúde e beleza. Por isso é que sonhar com dente quebrado leva a interpretações extremamente pessoais. E por isso é que você precisa prestar atenção a todos os detalhes na hora de buscar compreendê-lo. Dentes invocam preocupação com a própria imagem. E o significado de sonhar com dentes quebrando pode estar indicando que você precisa dar atenção a determinado assunto ou relação antes que termine. No caso, por falta de cuidado da sua parte. Com certeza, algo que você não gostaria que acontecesse. Dente quebrado em sonho também indica preocupação com emprego e relacionamentos. Talvez até como uma espécie de pressentimento não muito positivo. E outra forma chata de interpretar este sonho é vê-lo como uma forma do seu subconsciente se manifestar sobre algo que você disse e não deveria. As palavras têm força, como você deve saber. E podem voltar a qualquer momento e sem aviso prévio. É disso que está com medo? Pois agora não tem jeito, o negócio é se preparar da melhor forma que puder e arcar com as consequências. Mas isso não é nada que não possa ser superado, vai. Se no sonho alguém quebrou seus dentes, pode ser que esteja tentando trapacear ou irritar você. Se, de alguma forma, você quebrou os próprios dentes, quer dizer que novas responsabilidades devem pintar daqui a pouco. Assuma porque elas podem ser muito boas. Mas se o dente quebrou e você sentiu dor, então preste mais atenção às suas ações para não cometer injustiças. No mínimo por uma questão de autopreservação. De preferência, por honestidade. Dente que quebra e cai no chão. É briga de família. Ok. Toda família passa por isso, mas busque ser o mais justo possível e só tomar partido após ter certeza de que ouviu e compreendeu todos os lados. Não há nada pior do que errar na maneira de resolver questões de pessoas tão próximas e queridas. Sonhar com dente mole. Sonhar com dente mole pode significar problemas à vista. Você pode não estar contribuindo com as coisas que acontecem em sua vida, tendo pensamentos negativos, podendo até mesmo ter doenças psicossomáticas. O melhor é você começar a pensar positivamente para que as coisas comecem a melhorar em sua vida. Sonhar com dente podre. Sonhar com dente podre não é um bom sinal. O dente podre pode significar doença na família, algum caso grave com alguém próximo de você. Fique atento à saúde das pessoas que você quer bem e procure cuidar com carinho delas. Sonhar com dente nascendo. Sonhar com dente nascendo é um bom sinal. Sua família pode estar recebendo uma nova pessoa, podendo ser uma criança que vai nascer ou um casamento que vai se realizar. O dente nascendo sempre traz bons presságios, e assim, você deve sentir-se tranquilo. Mesmo sendo o sonho com dente fonte de preocupações de uma maneira geral. Sonhar com muitos dentes caindo. Sonhar com dentes caindo também não é um sonho de bons presságios. Se todos os dentes estão caindo, algum problema sério poderá recair sobre sua família, trazendo momentos de angústia, de tristeza. O sonho com dentes caindo também pode indicar que o sonhador é a última pessoa que vai morrer na família, o que, se por um lado pode indicar tristeza, por outro poderá ser motivo de satisfação para quem sonha. Sonhar com dentadura. Sonhar com dentadura pode ser o significado de perda de alegria natural do sonhador, sinal de depressão, ou de agressividade não expressada. O sonho com dentadura também pode ser a manifestação de que o sonhador não está conseguindo defender suas ideias, no entanto, será ajudado quando mais precisar. Sonhar com dente sangrando. Sonhar com dente sangrando indica que você deve prestar mais atenção à sua saúde. Na vida real, um dente sangrando é sinal de que o dente está debilitado, e no mundo dos sonhos, o seu subconsciente está mostrando que algo não está indo bem com seu corpo. Preste atenção a possíveis problemas, a algum tipo de dor que está sentindo, ou mesmo algo que está lhe incomodando. Sangue junto com o dente no sonho, também é a indicação de que algo está começando errado. Analise o que está fazendo em sua vida pessoal e profissional, e tome cuidado com suas atitudes. Sonhar com dentes feios. Sonhar com dentes feios pode representar a vergonha e a preocupação que você tem acerca da sua aparência. Pode ser uma mensagem no seu subconsciente de que você não está bem consigo mesmo, e que tem medo de ser mal visto esteticamente perante as pessoas. Os dentes feios também podem representar dificuldades financeiras. Mas não desanime e corra atrás do que é melhor para você. Sonhar com dentes brancos. Sonhar com dentes brancos é considerado um bom sonho. Significa que em breve seus desejos serão alcançados e você ficará feliz por isso. Caso seus dentes sejam perfeitos no sonho, significa que além dos seus objetivos, você será feliz por muito tempo. Aproveite. Sonhar com dente de ouro. Sonhar com dente de ouro é um sonho que não tem uma representação tão positiva quanto a sonhar com dentes brancos. Pode ter ligação com coisas tristes e desvirtuadas. Fique atento às falsidades que te rodeiam. Sonhar com extração de dente. Sonhar arrancando dente pode representar que você sofrerá alguns prejuízos econômicos, como se estivessem extraindo dinheiro de você. Administre bem as suas finanças e cuide com carinho do que é seu.